Você sabe como testar o código de erro F4, seu ar-condicionado Phil? Eu sou o David Zeferino, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como testar e fazer o correto diagnóstico do erro F4. Por isso é muito importante que você já confira se está inscrito no canal e ativa também o sininho das notificações. Código de erro F4 é motor ventilador fora de controle ou com a velocidade alterada. Este vídeo está separado em três etapas, por isso é extremamente importante que você assista até o final e não pule nenhuma das etapas. A primeira etapa eu vou te explicar a dinâmica de funcionamento do motor ventilador, pois a falha pode ser no motor ou na placa de comando. Quando ligamos o ar-condicionado pelo controle, a placa envia tensão ao motor de acordo com a velocidade ser alucinada. Quando o motor entra em funcionamento, já começa a devolver para a placa um sinal de leitura de rotação em RPM. Por isso que o motor tem aquele cabo fino chamado de sensor Hall ou sensor de rotação. Depois de um minuto de funcionamento fazendo essa leitura, se a placa não registrar o valor de rotação, o ar-condicionado desliga e acusa o erro F4. Com base nesta lógica de funcionamento, agora já sabemos que precisamos fazer uma avaliação visual no motor ventilador e nos seus conectores e também na placa eletrônica. Esta é a segunda etapa deste vídeo. Para fazer a avaliação visual, remova o painel do aparelho e a tampa de proteção do box da placa eletrônica. Verifique se é possível girar a turbina com a mão, pois a falha pode ser por travamento da turbina ou até mesmo do motor ventilador. Verifique também as conexões entre a placa e o motor ventilador. Não esqueça de desconectar o plugue de tensão e o plugue do sensor Hall. Se o cabo de tensão ou o cabo do sensor Hall estiverem soltos ou com falha na conexão, o defeito pode estar aí. Por isso, já aproveita e deixe o seu dedinho bem conectado sobre o botão do like. Se estiver tudo certo até agora, a próxima etapa é medir a tensão em cada uma das três velocidades. Para isso, você vai precisar colocar o seu multímetro na escala de tensão alternada e com o controle remoto, alterne entre as velocidades do motor. A medição terá uma faixa entre 139 e 169 volts. Se a placa não enviar a tensão ou ela estiver fora desta faixa apresentada, o defeito é na placa eletrônica. Mas se a tensão recebida pelo motor ventilador estiver correta, quer dizer que o motor é que está com um defeito. Agora que você virou um expert em diagnóstico de código de erro, está na hora de você clicar nessa setinha torta e compartilhar este vídeo com seus amigos. Um abraço do seu amigo David Zeferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo.